O Conselho Nacional da Juventude Timor-Leste realiza a Conferência Nacional da Estrutura que a gente mete no aburra a existência da Organização CNJTL e Timor-Leste. Conferência Nacional de revisão estadista notando as princípios do Estado do Direito Democrático e o processo de desenvolvimento nacional. A Presidente do Conselho Nacional da Juventude Timor-Leste, Maria Dadimagno Atete, CNJTL e a obrigação que a gente não prepara a geração FON, Tambacira Macairim Povo, Nonação. Nia afirma, o papel do Conselho Nacional da Juventude Timor-Leste é importante, ato consolida a Unidade Nacional Reconstrução, defende no desenvolver país. Juventude Timor-Leste e a recupera, ato participa ativo e a processo de desenvolvimento for e continua na parte, meia, eroa e heroína, marcas e luta para a libertação nacional. Juventude 1, juventude presente, juventude futuro. E a esperança é de boa para o Estado. Secretário de Estado de Juventude e Desporto, Abraão Saldanha Reforça, pronto o serviço a MUTU, com o CNJTL, a Tununé, jovencira, participa ativo e a processo de desenvolvimento nacional. A rivalidade é sobre o pré-75% da MUTU que é um público, o que está em monos menos que o senhor, tem 35, e tem raña, mação, jovem, jovem sem. O que está em direção, quando o senhor이나, o país soberano, este país é jovem, e a maioria é jovem, 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 jovem ouvovão. força para o processo de desenvolvimento nacional, também a juventudeira tem que sair centro para a atenção política.